14 de dezembro, sexta-feira, 8h30 da manhã. Eu não sei quais os desafios que o dia de hoje vão me trazer, mas eu tenho a certeza de que o meu quarto está protegido. E bem protegido. Ventilador novo, né? Menos barulhento. Importante. Até tirei a tampa, né? Para ver mais vento, que está difícil aqui o calor em Curitiba. Hoje é dia 15 de dezembro. São exatamente 20 horas e 23 minutos. Me senti o Faustão dizendo isso. E a última revisão que eu fiz no Aqui hoje de manhã, eu fiz com o Ankiweb, né? Pelo site. E agora está aqui. Eu estou tentando entrar pelo aplicativo e não sincronizou. Eu vou tentar sincronizar agora. Não estava sincronizando. Vamos ver se vai sincronizar dessa vez. Não, não está sincronizando. Eu vou ter que esperar que volta a sincronizar antes de adicionar conteúdo novo. Eu já queria fazer inclusive a revisão de amanhã, que hoje à noite já fica disponível. Mas eu vou ter que aguardar, não há outro caminho. Enquanto isso, eu acho que eu já vou estudar então mais um pedaço do episódio 10 do anime que eu estou vendo. Para poder coletar mais sentenças. Até porque eu tinha algumas anotadas ali. Eu tenho, na verdade, um arquivo de docs que é tipo um banco de sentenças, né? Eu coleto elas, eu aprendo aquele conteúdo. E nem sempre eu coloco no Anki na hora simplesmente por preguiça. Às vezes eu simplesmente deixo ali. Cadê o arquivo com sentenças aqui? Está aqui. Eu tenho algumas aqui. E não são muitas. E eu deixo ali e vou adicionando no Anki. Às vezes um dia depois, dois dias depois. E eu vou fazendo dessa forma. Eu vou colocar mais aqui sentenças nesse arquivo. Até que o Anki resolva sincronizar. Sincronizou! Sincronizou! Obrigado, Anki. Sincronizou. Agora vamos... Eu vou revisar isso que já está aí. E adicionar então depois o conteúdo novo. E depois coletar mais sentenças e estudar mais. Eu não sei se eu já mostrei como é que ficou o arquivo de legenda. Quando você abre através do programa próprio para a edição de legenda. Que é o Aegi Sub. Aqui a Caption, né? Aqui a partir dos oito minutos. Que é onde eu vou continuar agora. E é esse o programa que o pessoal que legenda usa, né? E para abrir a Caption você também tem a opção de... Ao contrário do que eu mostrei no primeiro vídeo, usar. Esse programa caso você o tenha e saiba como usá-lo. Agora vamos finalmente assistir a segunda parte do episódio 10. Eu não vou mostrar muito aqui porque o YouTube não deixa. Mas, cara... Essa parte do episódio... Esse pedaço... Parabéns, roteiristas. Parabéns. Terminei o décimo episódio, então, de Madoka Mágica. O detalhe é que eu só consegui coletar seis sentenças até os dezesseis minutos. Que era a divisão de tempo que eu estava fazendo. E, na verdade, até um pouco antes disso. Até dezesseis minutos eu tinha menos do que seis sentenças. Aí eu resolvi até o fim terminar logo o episódio 10. E só cheguei a seis sentenças no final. Então, isso mostra também que, na verdade, eu já tinha assistido esse episódio muitas vezes antes. Então, eu já tinha entendido praticamente tudo. Agora, essa frase aqui. Cara, essa frase é pra vida, cara. Isso aqui... Isso aqui, você que está vendo esse vídeo... Isso aqui tem que ser o teu guia sempre, cara. Aqui temos um aprendizado que vai muito além do idioma, cara. Se você... Ai, eu não consigo aprender japonês. Ai, tá difícil. Cara, se você desistir, tudo acabou. Acabou. Já era. Fim de conversa. Você pode mudar o seu destino. Só que não pode desistir. O foco é isso aqui, cara. Se você desistir... Lembre-se, se você desistir, por qualquer motivo, acabou. Já era. Mas você pode mudar o seu destino. Tem que se esforçar e acreditar nisso. Dezenove de dezembro. Oito e quarenta e oito da manhã. Eu durmo até as oito, tá bom, né? Levanto e começo os afazeres. Vamos revisar o Anki aqui. Vai ser pelo Anki Web mesmo. Vamos ver quanto tempo eu levo. Acabou. Terminei. Levei um pouco mais de tempo, porque tive que parar pra fazer outras coisas. Agora eu vou trabalhar um pouco e daqui a pouco eu vou estudar mais. Bora colocar no Anki essas sentenças que ficaram pendentes ainda. Antes de eu começar a assistir o episódio 11. Vocês veem que entre a hora que eu adiciono aqui nesse bloco de notas e a hora que eu efetivamente adiciono, às vezes leva um dia ou dois. Simplesmente por uma rotina corrida e um cansaço mental considerável. Tem umas frases interessantes aqui. Por exemplo, essa de baixo aqui, se vocês desistiram eu já falei da importância pra vocês. Mas tem essa expressão aqui, ó. Ser manipulado, fazer o que o outro quer. Interessante essa expressão. Vamos ver quanto tempo eu levo pra colocar esse conteúdo no Anki aqui. Adicionado então oito sentenças. Levei poucos minutos pra fazer isso. Não sei se dá pra escutar ao fundo, porque eu tava escutando uma bela canção ao fundo. Enquanto adicionava. Agora sim, vamos começar a estudar o episódio 11. Então eu terminei aqui a primeira parte do episódio 11. E esse episódio 11 teve bem mais sentenças que eu não entendia completamente ou que me acrescentavam algo novo. Do que por exemplo o episódio 10. Que eu tive acho que oito sentenças só em dezesseis minutos do episódio. E que em oito minutos eu tive dezoito ou dezenove sentenças, né. Essa aqui é bem legal, ó. Em nossa civilização, o fenômeno chamado emoção não é nada mais que uma doença mental muito rara. Reflitam. E por hoje é só. Hoje é dia dezenove de dezembro, né. Meio dia e cinquenta e seis. Eu vou colocar essas sentenças no ano que provavelmente só amanhã. Porque hoje eu tenho um compromisso mais tarde. Daqui a pouco já tenho que me arrumar e tudo mais. Fazer a barba. Porque eu tô visualmente lamentável. Eu tava lembrando aqui. Eu tenho... Vou mostrar aqui melhor. Todos vocês conhecem o anime Shigatsu. O Akimi no Uso, né. Inclusive vocês choraram assistindo que eu sei. Quando eu fui pro Japão em dois mil e dezesseis. Eles fizeram uma adaptação live action desse filme. E eu fui ao cinema ver. Consegui assistir. Foi muito bacana. E eu comprei não, né. Veio junto, né. Com o ingresso. Eu tinha a opção de pegar uma paradinha dessa aqui. Que é um livreto sobre o filme, né. Que traz uma série de detalhes. Entrevista com elenco. Imagens com o diretor. Com não sei o que. E... É um material também que pode ser usado pra estudo. E a verdade é que a mão de estudar isso aqui chega a tremer. Mas... É... Vocês viram essa semana no vlog do Wiz. A importância da gente ter sempre... Um... Vou enquadrar melhor aqui. A importância da gente ter... É... Da gente... Tá difícil. Mas vamos lá. A importância da gente zerar um material, né. Começar a ir do começo ao fim numa coisa. Só ir pra outra depois que terminar aquela primeira. E é o que eu vou fazer. Primeiro eu vou terminar o anime que eu tô assistindo. Tô no penúltimo episódio já. Não vai demorar tanto assim. Acho que quando vocês assistirem o meu próximo vídeo já vou ter terminado. E depois, quem sabe, talvez, eu estude esse belo material. Aliás, fica a dica pra quem não assistiu o Shigatsu Hakimi no Uso. Uma bela obra. E vocês vão chorar um pouco no final. Inclusive, é importante que saibam disso. Beleza? Então, é isso aí. Acho que por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Mas semana que vem eu volto com mais vlog.